Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. Imploremos a intercessão do Santo do Dia, São Luís e Esfrozope, através da sua oração. Ó Senhor, que em São Luís acendeu o fogo do teu amor, para a humanidade sofredora, e o tornou modelo de santidade para todos nós, infundi, o mesmo espírito de caridade operante no teu povo, e nesta tua igreja, para torná-la imagem legível do teu vulto paterno, para os homens e mulheres do terceiro milênio. Ó São Luís, modelo de generosidade, com a ajuda da Virgem Mãe, que foi teu sustento para toda a vida, intercede para que esta tua terra saiba apresentar pastores santos, cristãos generosos e almas consagradas ao serviço de Cristo e do Evangelho, amém. São Luís e Esfrozope, rogai por nós. São Luís e Esfrozope.